07 1 CHIT Direto da LiberCity Onde a lei nunca muda Cês tão no jogo, mas cês tão gandula A divindade é pista não tá ou vá Eu não tô com a mulher volta na luta Lando mocado como ritual macabro Pensando em fazer uma fita pra comprar mitbolado Elevando esse nível até o topo do mundo Nós viemos da lama, diamante mais bruto Nós entendemos do assunto, fato Armas gritam como flow, alto Armas vagam em slow, raro Mostra como numera isso, trágico Irmãos que se foram, irmãos foram salvos Se o tempo é o que cura, o relógio tá errado O rap é a doença e a cura Rasgando em fazenda sutura Como Hannibal, animal 3.600 anos voltamos do caos Pro caos, pro caos, pro caos Onde mídia é fascista, bloca com guerra na esquina Qual será a saída? Tipo perdido na pista Cês já sabem, resista Não vejo a raiva nos olhos de quem nunca abaixa a vista Só aceito a vista, nem me enxergarás com essa vista Basta apenas um clique Meu foco em Ong Hit Basta apenas um clique Meu foco em Ong Hit Trap 7 Trap 7 de volta na casa Vão ter que aturar que é talento e não má Trap 7 de volta na casa Vão ter que aturar que é talento e não má Trap 7 de volta na casa Vão ter que aturar que é talento e não má Que é talento e não má Trap 7 de volta na casa Que é talento e não má Cuidado 38 Dois Trap 6 Transcrição e Legendas Pedro Negri